Você foi na minha Minha vida é o maior espinho que eu encontrei Você foi o meu problema e o grande dilema que eu enfrentei Agora nada mais existe, o nosso amor já se acabou Você segue o seu caminho e outro caminho também me vou Não quero saber de mais nada nem dos velhos tempos que tanto sonhei Eu quero que vá pro inferno todo o sofrimento que eu já passei O que há essa aliança do dedo esquerdo da minha mão Vou mudar o meu destino e eu quero paz em meu coração Coração igual o meu, não pode ser condenado Nasceu pra viver do peito, batendo bem com o passado No meu passo das batidas, vejo tudo diferente Vejo um mundo colorido e um novo amor na minha frente Coração igual o meu Não pode ser condenado, não pode ser condenado Nasceu pra viver do peito, batendo bem com o passado No meu passo das batidas, vejo tudo diferente Vejo um mundo colorido e um novo amor na minha frente Treino para viver do peito, batendo bem com o passado In sintCanção igual o download Legenda por abuses